Você sabia que você pode e deve ter um acompanhante, desde que você queira, obviamente, no seu parto? Seja ele normal ou cesárea, tem uma lei que garante isso. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é por estar vendo mulheres diariamente tendo seus direitos desrespeitados, como se acompanhante durante o trabalho de parto fosse uma coisa desnecessária e que a gente pudesse deixar de lado. Não, não. A gente sabe que o acompanhante é fundamental para o melhor desfecho do trabalho de parto e é sobre a lei do acompanhante que eu quero conversar hoje. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe, tenho duas filhas e acredito muito no papel de um acompanhante bem informado, desejado pela gestante, obviamente, dentro do trabalho de parto, para o melhor desenrolar desse nascimento. Se você se interessa por esse assunto, se você está grávida, tem alguma amiga grávida, manda para ela e já se inscreve aqui no canal. A lei do acompanhante foi criada em 2005. Eu estou fazendo esse vídeo em 2021. Façam as contas aí de quanto tempo tem que a gente tem essa lei vigorando, ok? É uma lei nacional, ela vale para todos os estados e municípios do Brasil. E ela vale tanto para hospitais particulares como hospitais públicos. Não existe a maternidade dizer que não aceita acompanhante, porque a lei está acima das orientações da maternidade. Leis federais estão acima de qualquer coisa e precisam ser respeitadas. Fazendo um parênteses aqui, estamos no meio de uma pandemia e ainda assim a lei do acompanhante segue valendo. Se você teve o seu direito desrespeitado ou você está grávida e já escutou que não vai poder ter acompanhante no seu parto, denuncia. A hora é agora. Porque na hora do parto, o ideal é que o acompanhante esteja liberado conforme a lei orienta. Essa lei é a lei 11.108 de 2005, como eu já falei. E ela garante à mulher que está parindo um acompanhante de livre escolha. Homem ou mulher, você pode escolher o seu parceiro para ser o seu acompanhante se você quiser. Ou você também pode não ter acompanhante nenhum, ela não obriga a mulher a ter um acompanhante. Mas você tem o direito de escolher. Ainda que a maternidade diga, Mas como a gente vai garantir o respeito à intimidade das outras mulheres que estão parindo? Veja, a lei é de 2005. São pelo menos 16 anos para as maternidades se adequarem e criarem políticas e estratégias internas para protegerem a intimidade de quem está parindo. A gente não pode tirar o direito de uma mulher que está parindo por conta de uma desorganização física de uma maternidade. A lei é muito clara. Você tem direito ao acompanhante no pré-parto, assim que você é internada. Então, quando você é internada para o trabalho de parto começar a se desenrolar dentro da maternidade, durante o parto, seja ele normal ou cesariana, não existe só acompanhante para o parto agendado, só acompanhante para o parto normal. Partos cirúrgicos, a cesariana também tem garantida a lei do acompanhante. O acompanhante deve receber toda a estrutura para entrar dentro daquela sala de parto, dentro daquela sala cirúrgica, precisar de capote, vai precisar de qualquer coisa, a maternidade precisa fornecer e no pós-parto também. A lei do acompanhante também versa sobre o direito da mulher ter o acompanhante no pós-parto. Nós sabemos que o pós-parto é um período super delicado, não só emocionalmente, mas fisicamente mesmo. Existe um maior sangramento, o acompanhante pode ficar atento a isso e avisar as equipes. É uma segurança para essa mulher, além de, obviamente, o cuidado do bebê. O bebê, aliás, que também, geralmente, é filho do acompanhante, né? Se a mulher escolhe o pai para ser o acompanhante. O bebê tem esse direito, a mulher tem esse direito e a lei existe. Não é firula, essa lei não é um exagero das mulheres. Nós sabemos que um acompanhante do lado da mulher melhora a experiência de parto, diminui as taxas de cesariana, faz com que o processo se desenrole muito melhor, a mulher não se sente sozinha e nós sabemos que, para parir, uma mulher precisa estar se sentindo amparada, segura, tranquila. A lei do acompanhante vem para trazer isso para as mulheres e nós precisamos brigar por ela. Acompanhante não é inimigo do médico, não é inimigo da instituição. Acompanhante é apoio para aquela mulher. Ele merece, deve estar lá dentro, desde que essa mulher deseje. Se você, por acaso, teve seu acompanhante negado, você tem direito de correr atrás disso, porque a lei foi desrespeitada, a Lei Federal 11.108, de 2005. Já são mais de 15 anos que essa lei está por aí, já passou da hora de todas as maternidades se adequarem.